Em nome de HL, rumo estúdio, meu amigo Erinaldo, é nóis! Edmilson Santos, a pegada diferente O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Chama a menina Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Edmilson chegou pra balançar a multidão Com uma parada nova pra tocar o paredão Chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo obedecendo a Alex O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Faz um quadradinho Faz um quadradinho Uhul! Edmilson Santos Faz um quadradinho O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Desce, mamãe, vai! Eu digo assim! Agropecuária Moraes, do meu amigo Fernandinho Moraes, bora Diogo Moraes, tamo junto! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! Desce até o chão! Chama! Desce, desce, desce até o chão! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! Dá uma tremidinha! Treme, mamãe, vai! Dá uma tremidinha! Sede Milson Santos ao vivo! Dá uma tremidinha! Dá uma tremidinha! Dá uma tremidinha! Ed Milson chegou pra balançar a multidão Com uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo obedecendo a Alexia O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! Faz um quadradinho! Vai, mamãe! Desce! Faz um quadradinho! Faz um quadradinho! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer! Dá uma tremidinha! 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 Um abraço ao meu amigo Marinho! Minha amiga velhinha! Nóis! Cê deveram tá aí, papai! Valeu, gente! Mais uma do repertório de verão, menino! Vamos lá! Falou que tô com dojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu fui parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Ah, que eu vou correndo te encontrar Uh, cê é de milson santo Um abração pra um Rodrigo Moraes É nóis! Falou que tô com dojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu fui parar na sua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Show, Mad, milson santo Céu vivo, bora vão ceder de Maceió meu filho Bora Pierre Céu, menino do celular Céu de Milson Santos, CD Verão 2021 Essa é pra curtir meu filho Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Céu de Milson Santos Bora você Dê de Maceió meu filho Eu digo assim Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré Céu de Milson Santos E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Eu digo assim Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Show, Mad, e Milson Santos CD de verão 2021 Pra galera curtir Eu digo assim Mas se alguém pergunta Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando E a galera aqui na frente Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial Eu digo assim Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Chama, Mad, e Milson Santos Chama o menino Essa daqui vai pros meus empresários Meu amigo Maciel Meu amigo dele Minha amiga Renata Do Atacarejo Santo Antônio CD verão 2021 Ao vivo Show, Mad, e Milson Santos Chegando mais uma do CD ao vivo Menino, e Sede Mil Santos E todo dia Ela briga comigo Me chamar de safado Me dá tapa na cara Eu digo assim E fala, fala, fala Fala, fala Me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher quem manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E sarra como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela nos maltrata, Newton Mas nos faz bem, meu filho Chama! E todo dia Ela briga comigo Me chamar de safado Me dá tapa na cara Eu digo assim E fala, fala, fala Fala, fala Me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher quem manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E sarra como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela nos maltrata, mas nos faz bem, Nilton Chama! Sede Milson Santos ao vivo Cê deverão 2021, meu filho Bora meu amigo Luciano do Paredão Bota pra moer, papai Chama no piseiro Mais uma do verão, Sede Milson Santos Eu digo assim Bota pra tocar no paredão, meu filho Chama! Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Chama de Milson Santos Você é meu filho O homem que divulga Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Quero ver a cara aqui Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Cede Milson Santos ao vivo Olha a PRC é o menino do celular Mais uma do CD ao vivo De Edmilson Santos Eu digo assim Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Mas eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chame de Milson Santos CD Verão 2021 JJ Confecções É nóis garoto Oi tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga É de milso da atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama Edmilson Santos Bora meu amigo John Do posto NT Minha amiga Karine Repertório mais atualizado Cê é Edmilson Santos CD Verão 2021 Vai Cê é Edmilson Santos CD Verão 2021 Bora Pierre Céu Menino do celular Chama Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo Só da minha Hilux A novinha quando chega Eu digo assim Gosta de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinhas fica louca Na pegada do vaqueiro E elas piram Na pegada do patrão Andar na minha Hilux Só porque eu digo assim Gosta de gasolina E elas gostam Gosta de gasolina Chama Gosta de gasolina Gosta de gasolina As meninas aqui na frente É assim Gosta de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Estrela Brasil Faça a proteção do seu carro Vem pra melhor Bora meu amigo Junior Gosta de gasolina Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Não gosta de cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando chegam Eu digo assim Elas gostam de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinhas fica louca Na pegada do vaqueiro E elas pira na pegada do patrão Anda na minha Hilux Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Tamo Lima Gosta de gasolina Elas gostam de gasolina Gosta de gasolina Bora você Dede Maceió O homem que divulga De mil santos Chama Bora Pierre Céu O menino do celular É nóis Eu vou deixar você embora Mas com a minha maca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama Edmilson Sando Chama Edmilson Sando Eu tava suadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepiou Ai delícia Eu vou deixar você embora Mas com a minha maca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha maca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro No Boteco e Cervejaria do Bruno É o Vivo Vai! Chama a menina Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga parece Que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Quero ver a mulherada aqui na frente comigo Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha maca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha maca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Chama a menina Chama no pisei Bora vão CD de Maceió O homem que divulga de missão JJ Confecções, menina Cê de Milson Santos CD Verão 2021 Vai Chama Edmilson Santos ao vivo Eu digo assim Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Vai me usando o que eu deixo Que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Eu não preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê vem me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo O que eu espero deitado até você me amar Bota pra descer meu filme, ser de Milson Santos CD Verão 2021 É paixão demais Bora você Dê Chama Edmilson Santos Mais um ao vivo Bora J.J. Confecções Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança forró Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança forró Ou a mulher do interior Elas são as melhor Gostam de vaquejada, bebê canaída, chamam de amor Sou as mulher do interior O paredão no talo, sem frescura, elas dão o show Sou as mulher do interior Gostam de vaquejada, bebê canaída, chamam de amor Sou as mulher do interior O paredão no talo, sem frescura, elas dão o show Sou as mulher do interior Chama no piseu, papai CD Verão 2021 Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito Se tem paredão ligado a gente dança forró Quem diz que mulher bonita só tem na capital É porque nunca veio aqui no meu interior Elas não precisam de luxo, pouco pra elas é muito E se tem paredão ligado a gente dança forró Ou a mulher do interior Elas são as melhor Gostam de vaquejada, bebê canaída, chamam de amor Sou as mulher do interior O paredão no talo, sem frescura, elas dão o show Sou as mulher do interior Gostam de vaquejada, bebê canaída, chamam de amor Sou as mulher do interior O paredão no talo, sem frescura, elas dão o show Sou as mulher do interior Uhul Sede Milson Sando CD Verão 2021 Um abração minha galera de Maceió Do DC Cosméticos Inox importado Aê menino Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Chegaram com falta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Uhul Edmilson Sando Menino CD Verão 2021 Bora Estrela Brasil Faça a proteção do seu carro Vem pra melhor Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenta Se acaso de madrugada Chegaram com falta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 As amiguinhas Hackearam-me 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 Sede Milson Sando Bora você Dê de Maceió J.J. Confecção Hackearam-me É papo de pegada Não é papo de dinheiro Por isso ela trocou O playboy pelo vaqueiro Cavalo de um milhão Sozinho não bota boi no chão Amarro ela no laço Jogo ela no colchão Não adianta nada Andar de carro importado Porque ela tá querendo Dar voltinha de cavalo Pra que tanto dinheiro Se não sabe dar amor Foi na pegada do vaqueiro Que essa mina endoidou Vai galopando Vai galopando Vai galopando Vai galopando Que o vaqueiro tá gostando E as meninas aqui ó Vai galopando Vai galopando Vai galopando Que o vaqueiro tá gostando Vai galopando Vai galopando Vai galopando Que o vaqueiro tá gostando Uh. 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 Bora meu amigo Alex, Chapadão, Menina Bora meu amigo Chamin LS Laboratório, bora meu vaqueiradinho Eita meu amigo Maciel, saudade da fazenda São Gonçalo Sede Milson Santos Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz em água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra aí! Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio de um mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio de um mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz em água encanada Mas eu era feliz Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Voei tão alto Voei tão alto, feito um gavião E agora e a galera aqui na frente comigo Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo lugar no meio de um mato Onde sou apaixonado Tava laça de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo lugar no meio de um mato Onde sou apaixonado Tava laça de passagem Essa vai pra toda vaqueirama Que curte Edmilson Santos Que vem tentar a vida na cidade Essa turma boa da vida do campo Cê mais um papai Chama Edmilson Santos O véi chegou papai Edmilson Santos A pegada diferente Cê deverão ao vivo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você As meninas aqui na frente comigo Chama Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Atacarejo Santo Antônio e nós Bora bom CD de Maceió, meu filho O homem que divulga é de Milson Santos Chama Cê vai deixar a porta aberta para o mundo O nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz sempre o que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu Sul Santos Cê tem verão 2021, meu filho Bora bom CD de Maceió Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz sempre o que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Me chama que eu vou Cê tem meu WhatsApp Sabe quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê tem meu amor Cê tem meu santo 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 Chama você de O homem que divulga Edmilson Chama no piseiro Chama no piseiro Bebê Ao vivo Chama no piseiro 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 Chama no piseiro